Boa noite por Jesus, chegamos aqui no quartinho de oração, neste canal que é o mais louco do YouTube, para abençoar você hoje com algo de Deus, do coração do Pai. Hoje eu quero te responder uma pergunta, quem está do seu lado na hora da guerra? Quem está do seu lado na hora da guerra? Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é a história de Gideão. Gideão foi levantado por Deus no momento em que os midianitas oprimiam os israelitas. E Deus apareceu para Gideão e disse, vai lá e liberta o meu povo. Então Gideão convocou todos os guerreiros da nação para poder enfrentar os midianitas. Mas quando Deus viu aqueles milhares de homens, Deus falou, tem muita gente, tem muita gente para essa guerra. Faz um anúncio, anuncia assim, os medrosos podem ir embora. Olha, quando Gideão falou, os medrosos podem ir embora, a grande maioria foi embora. Olha que interessante, tem muita gente do seu lado, que eles vão ficar do seu lado quando a batalha está vencida. Eles vão ficar do seu lado quando as notícias são boas. Eles vão ficar do seu lado quando está tudo indo bem. Mas quando a coisa aperta, eles têm medo, eles fogem. Eles estão ali para chutar cachorro morto. Mas eles não estão ali para lutar contra o leão vivo. Então os medrosos foram embora. Tenha cuidado com esse tipo de gente do seu lado. Gente que só está com você quando está tudo indo ao seu favor. Depois Gideão, Deus falou, tem muita gente ainda, você vai fazer um novo teste. Você vai mandar o pessoal ir lá no Rio beber água e os que beberem de um jeito vão ficar com você, os que beberem de outro vão ficar de outro. Vão embora. E é interessante que um grupo grande de homens bebeu a água de forma distraída. Mas a Bíblia diz que 300 homens beberam água de forma focada, perspicaz. E a Bíblia diz que esses outros, Deus mandou Gideão dispensar também. Tem gente que está com você também, mas é gente que não está na mesma missão que você. É gente que não está no mesmo foco. É gente que está distraída. É gente que está ali para ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Resultado da história, você já sabe. Com 300 homens, Gideão enfrentou um exército de mais de 100 mil homens e os destruiu. Tem uma frase célebre que é assim, ó. Quem está do nosso lado na guerra? Aí o outro soldado responde assim, mas por que você quer saber? Por que isso é importante? O outro soldado respondeu assim, isso é mais importante do que a própria guerra. Ei, quem está do seu lado na guerra é mais importante do que a própria guerra. Sabe quem está do nosso lado na guerra? O Senhor. Mas também seja seletivo nas pessoas que vão caminhar com você nas suas batalhas. Se Jesus tinha um grupo mais íntimo, o que dirá eu e você? Por isso, faz um filtro, ok? E coloque só os guerreiros do seu lado. Deus te dará a vitória. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos seletivos. A colocarmos aquelas pessoas que estão na mesma missão, aquelas pessoas que querem o mesmo propósito e que vão caminhar conosco rumo à vitória. Eu abençoo cada um, cada uma e eu declaro essa visão ampla para guerrear em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente ser muito abençoada. Passa na loja do Lucinho e compra esse livraço, O Propósito da Família. Um livro que vai abençoar você grandemente. Tem também uma bíblia que acabou de chegar para as garotas. A bíblia da garota cristã. As meninas simplesmente vão amar essa bíblia aqui. Muito, muito linda. E tem também essa camiseta, Põe a Deus no início e Ele irá cuidar até o fim. Essa é a nova coleção da loja do Lucinho. Tem pulseirinhas também. E nas compras acima de R$ 170,00 na loja do Lucinho, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para duas caravanas para Israel ainda esse ano. Vamos em setembro para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. E vamos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br. Veja lá o roteiro, o preço, as formas de pagamento. Já tem muitos amigos meus lá em Israel com as suas caravanas. Muitos pastores e a nossa vai ser a próxima. Já tem muita gente inscrita e, na verdade, eu tenho pouquíssimas vagas. Nessas duas caravanas tenho menos de 10 vagas. Mas corre lá no site, viagemcomlucinho.com.br. Pega toda a informação, escolha a sua e venha para essa viagem maravilhosa. E aí Obrigado.